Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Dá pra viver, já vi o alimento faltar E posso afirmar, dá pra viver Eu vi a porta não se abrir Doeu, mas percebi Dá pra viver Eu sei que tudo isto é importante Todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos, fartura na mesa Portas abertas, qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas se me faltar, consigo suportar Mas sinto a presença, Deus, não dá Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Não dá Não dá De que adianta ter o mundo inteiro Sem tua presença, vivo de fachanta De que adianta ter o mundo inteiro Sem tua presença, vivo de fachanta De que adianta tanta influência Sem tua presença, vivo de fachanta Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá